Ah, o amor, o amor, agora é óbvio, qualquer pessoa consegue micar a milhas de distância que o Justin Timberlake e a Jessica Biel estão apaixonados têm tudo a ver um com o outro e são o casal mais falado do planeta vejam como são queridos quando passeiam a Tina, a cadela de Jessica parece que nesta altura Justin estava a tomar conta dela sozinho porque Jessica andava a viajar pelos Estados Unidos para gravar um novo filme até Tina tem saudades dela apesar disso, há uns dias atrás, quando a Jessica voltou por um fim de semana ela aproveitou para passeá-la enquanto Justin jogava golf num dos clubes mais exclusivos da América parabéns, mal podemos esperar pelo casamento e se fosse a Tina a levar as alianças ao altar? a a a a a a a